Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Tô nervosa. Aaaaaah! Tô nervosa. Oi, mamãe e papai. Dinda me contou o quanto vocês estão ansiosos pela minha chegada e querem descobrir se eu sou a Lara ou Miguel. Eita, que curiosidade. Acredite, não foi por acaso que cheguei na vida de vocês. Papai do céu me escolheu para aprender com vocês sobre amor, felicidade, união, perdão e outras coisas que vamos descobrir juntos. Mamãe, ei, mamãe, não vejo a hora de estar em seus braços, você olhando pra mim com os olhos latimejando a dimensão, porque sei que vai ser babona. E eu, com meu chorinho, vou estar te dizendo, eu te amo. Papai, sei que está ansioso para me conhecer e ficar fazendo maluquices comigo. Já percebi quanto você atravessa. Também trabalha na área da saúde, mas sei que não vai deixar a vovó e vovó me super proteger, porque sabe que não tem necessidade. Mas papai, deixa. Esse é o momento dela. Já estou pulando de tanta felicidade por saber o quanto de amor que irei receber. Bem, agora vou matar a curiosidade de vocês. Um anjo do céu me escolheu. Prazer, eu sou Miguel. 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 Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, Miguel. Miguel, Miguel.